O segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre os temas que bombaram na internet, na semana, principalmente que tem a ver com o mundo cristão. A gente falou no primeiro bloco de um pastor que meteu bala num cara que estava saltando a igreja, que era ver mexer de novo a igreja desse pastor. Mas aí, durante o nosso debate, nós chegamos ao assunto de o que vocês acham da questão de segurança armada, principalmente, muitas igrejas já usam isso, de seguranças terceirizadas, carro forte para o transporte de valores, principalmente na tesouraria da igreja, porque muitos já sofreram assalto. E também já tem outras que botam na porta mesmo, tem algumas até com detector de metais. O que vocês acham disso? A igreja, apesar de ser um local de culto e pareça que essa segurança armada seja incompatível com a nossa razão de ser, mas, voltando para os templos de Israel, no momento que eu li ontem, os apóstolos foram açoitados porque curaram aquele coxa e etc., havia uma guarda do templo e havia um capitão do templo. Havia uma segurança do templo e havia uma autorização do Estado Romano para que fosse julgado quem profanasse o templo e fosse até morto. Foi o que eles usaram para matar Estevão. Estevão, no seu discurso, disse que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens e eles bolaram toda uma estratégia lá, a mesma coisa com Jesus Cristo. Então, cada caso é um caso e dependendo da legislação local, a igreja vai se enquadrar, porque uma congregação pequena que arrecada cem reais de oferta, não vai precisar disso, mas, quando você passa para uma grande igreja que tem valores altíssimos, essa igreja terá que se valer de meios legais para proteger o seu patrimônio. Mas você tem um aspecto também do custo, uma segurança armada não é barato. Eu vou dizer para vocês, porque é público, a Igreja Batista do Recreio tem segurança armada. A igreja paga. Já teve mais do que um, hoje só tem um porque o negócio é pesado em termos de custo, efetivamente. Agora, é uma coisa muito discreta. A Boas Novas tem. Eles usam terno, então a arma fica nas costas, eles têm lá os meios, o Rubens conhece também disso aí. E eles não... Para não intimidar pessoas e não ter esse tipo de coisa. O visitante que chega, ou o membro mais recente na igreja, ele nem desconfia que a igreja tem. Fica um postado na próxima tesouraria, na hora da contagem do dízimo, ela é feita logo após o recolhimento. Eu acho que em termos de segurança, é uma realidade. O que a gente vê nas igrejas hoje? Até igrejas pequenas, pastor João, elas são assaltadas. O sujeito sabe que há recolhimento de dízimo, de ofertas, ele vai lá e quer se valer, levar alguma vantagem ali. E se a igreja não tem esse tipo de proteção, vai sofrer consequência. Os irmãos colocaram bem. Se houver necessidade, porque as pessoas podem criticar e falar assim, ah não, a igreja não pode ter. Então tá bom, você que é contra, você poderia muito bem fazer o papel lá de conter o bandido na hora que ele for assaltar. Porque o dinheiro é uma coisa valiosa que chama a atenção. E o pastor, ele tem a obrigação de zelar pela segurança do dinheiro, porque aquele dinheiro, embora entregue para a obra de Deus, que é a administração humana. E ele, pastor, que é o responsável pela igreja, ou a direção da igreja, de acordo com a governança da igreja, ele tem que dar condições daquele trabalho. Ser seguro, inclusive, para o tesoureiro trabalhar em segurança. Então, sendo uma coisa discreta, eu não vejo problema algum. Até porque toda a estrutura de defesa do povo de Israel, e era organizado por Deus, havia armas. Poucas vezes não houve armas. Uma vez que Deus chegou e falou assim, Moisés, deixa que o faraó é arrogante, não é? Eu vou mostrar para ele que eu vou dar ordem a um exército de inseto que vai atacá-lo, e ele vai ver que o nível dele é de inseto, ele vai perder para os insetos. Deus quis fazer isso numa atitude de confrontar o faraó. Mas quando não era isso, ele era na arma. Então, é um instrumento de defesa. E eu não sou contra, não. Eu acho que as igrejas têm que se cuidar agora. Eu sou muito cauteloso com esse negócio de pastor andar rodeado de segurança. O cara que quer andar rodeado de segurança, deixa de ser pastor. Deixa de ser pastor, vai ser outra coisa. Pastor que anda rodeado de segurança vai procurar outra função. E, olha só, isso para mim não combina. Não combina, vai ser outra coisa. Você pode estar palestrante, ativista, político, qualquer coisa. Tem que viver um pouco. Depende do nível do pastor. Depende do nível do pastor. Se for um pastor acessível, que prega o evangelho, que vai atrás das almas, esse pastor não pode. Mas se for um pastor popstar, um pastor que é rico, um pastor que é inacessível e que defende interesse político, talvez é inacessível. Eu não entendo, mas assim, quem é que vai viver e entender que tipo de ameaça o cara também recebe? Claro que... Abre mão do ministério. Abre mão do ministério. Não, não, mas se é por necessidade... Não, pastor, eu só vejo a gente falando o seguinte. Se é por necessidade ou se é por vaidade. Não, mas vem cá, para quem não... A gente tem que saber diferenciar. Existe necessidade, às vezes, para ter segurança? Existe. Existe vaidade, às vezes, também? Pode também existir. Por vaidade? Também concorda o pastor Rubens. Se dá um exemplo bíblico, justifica isso. Um texto bíblico que justifique o pastor, qualquer coisa que pareça que algum homem de Deus, que era de linha de frente, andava rodeado de segurança. Não, pastor, vamos também para o texto bíblico. Não, não, que desabone. Não, mas também... Jesus foi lá e colou. Não, eu sei, pastor, eu queria falar o seguinte, pastor Rubens. Havia uma estrutura ali que também... Não, mas quem falou que Jesus... Não, 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 pastor Rubens, vamos lá. Mas também não tem nada que justifica, mas também não tem nada que desabone. Não é uma coisa da arma. Não. Tem alguma coisa que justifica? Não, tem alguma coisa boa, não. O cara quer botar você, por que que é? Não, pecado não, só é inadequado. Não é? Pastor andar rodeado de segurança pra mim... É incompatível. É incompatível. Pecado não é. Ô Rubens, cada um sabe como lhe dói o calo. Exatamente. Então, se você tem ameaças concretas... Concretas. Por que que você vai... Ah, não, eu... Renuncia o ministério. Não, não, mas eu vou deixar você pastor porque as pessoas ameaçam. Ah, então bota um bloqueio e você pastor numa cúpula. Eu particularmente... Eu particularmente, eu sou a favor. Dependendo do nível do pastor, dependendo da situação de segurança que ele se encontra, eu acho, eu acho que é necessário. Não, não acho que chegue... Eu acho que, por exemplo, da forma como a estrutura de segurança dele se comporta, pode, pode evidenciar que ele seja um próprio estado ou não. Billy Graham mora numa casa simples nos Estados Unidos. Não, mas tudo bem, mas tem um monte de pastores que a gente acha que não... O contexto é diferente. Billy Graham prega o evangelho. Pregou o evangelho a vida inteira. O contexto é diferente. Eu vou levantar esse debate. Eu acho que é o seguinte. Por necessidade ou por vaidade. Por vaidade, pode ser errado. Mas quem sou eu para dizer se é por necessidade ou vaidade? Agora, se um cara liga, fica mandando dar tiro em carro, não sei o que... Meu irmão, eu começo a dar meu jeito. Mas, André, agora que... Eu acho que carro blindado é um sistema de segurança, pô. Que causa... Não tem que trancar a porta da casa, né? Tem que entender isso. Que causa espécie você vê uma situação dessas. Uma coisa é prudência. Que causa espécie realmente. Entrar o pastor e ver dois homens enormes atrás dele. Eu tive essa sensação um dia desse numa determinada igreja, não vou falar aqui para uma questão ética, e eu me senti mal. Eu me senti mal. E, com certeza, eles deviam estar armados. Não, mas tendo... Mas, a questão é o seguinte. Quantas mensagens de texto, ameaça de tô aqui e vou te matar, o cara recebe, o cara, às vezes, também dá uma pirada. Isso aí. Mas, a gente vai falar um dia aqui sobre segurança pública da igreja. Mas, deixa eu falar uma notícia também, que foi, assim, durante duas semanas, acho que essa semana foi um assunto, talvez, um dos assuntos mais falados no mundo inteiro, por se tratar de uma igreja com muita conotação, né? Com muita mídia no mundo inteiro. Estou falando da igreja Hillsong, da Austrália, que tem várias sucursais, enfim, várias congregações em lugares diferentes do país inteiro e vai ter no Brasil também, né? E a igreja Hillsong, né, saiu na internet que um casal gay, né, eles disseram que um casal gay não atua mais como ministro ou no ministério de louvor dele. Saiu uma notícia, na verdade, que os ministros de louvor do coral e um corista da Hillsong de Nova York tinham assumido um relacionamento homossexual. Isso já era público e não havia tido nenhum tipo de manifestação da igreja e tudo mais. Se levantou, se não me engano, ontem, com uma carta pública, o pastor Brian Hills, falando, olha, eles já não estão mais atuando, desde o momento que ficou público para a igreja, para a liderança, porque realmente já aconteceu isso, de fato, eles se assumiram e falou, quando assumiram que a gente descobriu, que a gente entendeu, foram afastados do cargo, e ele foi interessante, do cargo de liderança, continuamos cuidando dele como crentes na igreja, como membros da igreja, e ele posicionou a igreja, nós somos contra o homossexual. Agora, não venham nos julgar pela maneira que nós tratamos eles, como nós tentamos resgatá-los e cuidar deles, porque a igreja Hillsong de Nova York sempre apanhou muito por causa disso, né, porque, principalmente em países onde eu acho que a cultura está um pouco mais avançada em alguns aspectos, você tem um pouco mais de liberalidade na questão homossexual. Então, a igreja Hillsong é uma igreja que é muito frequentada por homossexuais. E muitas pessoas, poxa, pode, as pessoas sentam de uma ondada na igreja, não fazem nada, cada um tem a sua maneira de trabalhar, só que foi interessante que isso levantou no Brasil e também no mundo inteiro, muitas manifestações são homofóbicos e tudo mais, que é o que muitas igrejas vão sofrer agora. Talvez se membros ou líderes da igreja se assumirem, e eu acho que os pastores vão concordar comigo, o papel da liderança da igreja é afastá-los da liderança e tratar deles. Vocês veem homofobia? Vocês veem algum tipo de preconceito nesse tipo de ato de descobriu? É líder? Não pode. André, nós temos o parâmetro bíblico, né, o parâmetro bíblico que apoia, né, a nossa decisão de ser contrária à prática. Eu sempre falo isso na igreja porque hoje o Rio de Janeiro, ele está muito vivendo essa cultura, né, de tudo é homofobia, de tudo é intolerância religiosa, e a gente acaba sendo pressionado por algumas questões que elas se tornam políticas ao invés de serem verdadeiras de fato. Então, o meu posicionamento como pastor, eu sei que tem pessoas que frequentam a minha igreja que são homossexuais, mas aí você pensa, a tratativa para quem assiste a um culto, participa de um culto, não pode haver diretamente, é claro, a não ser que a pessoa esteja aberta para esse tipo de tratativa. Agora, alguém que faz parte da liderança, alguém que tornou isso publicamente, a igreja, ela tem que dar uma resposta sim, é claro, é uma organização, ela tem o seu estatuto local, ela tem lá o seu regimento interno que às vezes condena isso, e legalmente, legalmente e biblicamente, uma igreja, ela tem base para fazer o tratamento sim. A tratativa ali para mim foi altamente necessária. É nobre a declaração do pastor, né, do Sonde, porque existem muitas instituições hoje no Brasil, por causa dessa onda de homofobia, que não se manifestam. grandes convenções, grandes denominações, grandes líderes, que não dão o seu posicionamento, apesar de na igreja, né, pregarem o trivial, mas eu digo se manifestarem publicamente, ou até politicamente em alguns casos, né, darem a sua opinião pública, ou seja, darem a sua cara a tapa, como o pastor Silas falou esses dias aí, é verdade, existem poucos líderes hoje dispostos a enfrentar, né. E outro lado da moeda é o lado pastoral, e eu gostei muito da palavra do pastor por isso, porque ele se posicionou, e ao mesmo tempo ele está cuidando, tratando como uma pessoa, como ovelha que eles são. Deixa eu levantar até uma polêmica, que envolve a igreja, a Rio Song, e eu já vi até de pessoas que frequentam, de fato, lá, a questão de como você vai limitar a exposição pública de afetos. Por exemplo, um marido e uma mulher estão no culto, eu sou assim como uma mulher de vez em quando. O pessoal olha para o lado, eu dou um beijinho nela, assim, durante o culto, mensagem, às vezes faço carinho no cabelo dela, ela deita a cabeça aqui. Quando isso acontece com um casal homossexual no ambiente da igreja? Como é que vocês entendem que deve ser ação, ou as igrejas devem começar a pensar, como agir em situações onde tem uma demonstração pública de afeto entre pessoas durante o culto, que é uma coisa muito normal entre o casal e o heterossexual? Dá a mão, fica de mão dada, ou abraça por aqui, mexe no cabelo. E se isso acontece com um casal? Qual é o posicionamento que os obreiros, principalmente diáconos e tudo, que ficam mais próximos para assessorar e servir as pessoas, devem agir? Vamos para um rápido break, depois a gente volta para falar um pouco sobre isso, porque é algo que eu nunca perguntei, acho que parei para pensar, e a gente está começando a ver coisas acontecendo. E aí, como se posicionar nesse sentido? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, a gente volta no bloco seguinte. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.